Olha, se fosse a Raíssa de 2017, ela provavelmente estaria na cama agora no sábado, aproveitando para dormir. Mas como a gente tenta ser gente grande e mudar a vida, olha só onde eu estou. A gente tem baratinho, mais um, a gente filmando. Para você ficar famoso. 3 pacotes, 3 pacotes, 3 pacotes, 3 pacotes, 3 pacotes. Olha, ele está acabando, está acabando. 3 é 5 reais, 3 é 5 reais. Estou aqui em São Paulo, no meio do Lago da Batata. Para quem não conhece, esse é o Lago da Batata aqui em São Paulo. E eu queria mostrar para vocês que não tem punks, só lá na Praça das Corujas. Olha aqui, capuchinha, pezinho de batata. Esse daqui também é legal, Cambuquira, taioba. Onde já se viu encontrar taioba? Em pleno parque. Gente, é só saber procurar. É só conhecer também, quanto mais a gente conhece, mais a gente bate o olho e identifica. O Felipe está tendo aulas, fazendo... O Felipe entendeu muito, gente. Na verdade, eu estou ensinando, não queria falar nada, mas... Eu estou aqui só assistindo, amplamente. Viu? Olha aqui, assim que faz. O que você está fazendo para nós, Felipe? Um ratatouille. Uma grande mesa de família. Todo mundo comendo. Todo mundo comendo. Costando. Olha o Ademir. Costando. Não é música para o começo, de noite. Vai, malandra. Eita, louca. Tudo bem. Tudo bem. Eu não acho que eu estou querendo fazer umas coisas do meu olho. Ah, acredita. Se prepara, vou deixar mais uma atenção. Aqui veio cozinhar para mim, gente. Morro. Oi, Masterchef. Tudo bom com a senhora? Tudo bom. O que você está fazendo? Eu estou fazendo uma falsa tachatã. Vamos ver o que vai rolar. O que mais? Uma tortinha de maçã. Vai rolar salte em boca com aligô. Tomando. Olha o aparelho. Falei que vai rolar salte em boca com aligô e um ratatouille. Ah, coisa pouca, né? Só para todo mundo ficar com vontade mesmo. Beijo, gente. Hoje tem mais um jantar para sair aqui. Já estou fazendo a sobremesa com essas pessoinhas maravilhosas. Salte em boca saindo com um purezinho. A minha tachatã já saiu. Vou fazer um chantilly de tomilho e limão para poder acompanhar. Eles estão com medo de comer as flores e as folhinhas comestíveis. E aí, Fê? Tá bom? Fica aí. Fica aí. Fica aí. Agora vem devagar, Fai. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Bom dia, Natal. A gente tá acostumada a não dormir, né? Vou dar super cedo. Hoje eu tenho um encontrinho. Já já mostro para vocês com quem eu vou estar. Vocês já conhecem. Apesar de não ter dormido, né? Fui para o jantar de Jacão. E até essa hora fui dormir muito tarde. Mas já estou aqui na clínica. Doutor Robson. Porque eu estou com saudade dele, né? Vamos para o encontrinho. Olha, está aqui com o doutor Robson. Tem presentinho da flor de sal para ele cozinhar. Aí são alguns aromatizados. Aqui, ó. Olha esse atunzinho aqui primeiro, ó. Mete bronca. Olha aqui tirando uma lasquinha para me comer cruzinho. Ô, delícia. Bom demais. Vem fresquinho. Gente, essas lambretinhas acabaram de chegar. Está tudo fresco. Com o gulizinho e mexilhando. Isso aqui é o que eu mais amo na minha vida. Adoro as conchas. Agora, lambreta é um caso de amor. Tchau. 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 E aí quem vem, ó. De quebra. Arrasou. E asas! A lâmina fininha de pepino com salmão e avocado. Aqui é o Uramak Abitain, bem conhecido. Niguiri xadrez de Arabaiana com azeite trufado. Arabaiana é um dos peixes que eu mais gosto. É, maravilhoso. Aqui também é Arabaiana. Peixe branco, gelé de limão e raspa de monsiliano. Gente, isso aqui é moral de bom. Esse é maravilhoso no taré. Misericórdia. Bora botar no taré. Vamos xixar no taré aqui. O programa é de sábado na noite. O programa é de sábado na noite. Sua água tem. Bom dia! São seis e meia da manhã aqui. Eu estou a caminho da escola porque hoje eu vou ser voluntária numa aula da área de Cozinha, que é a de Comida Salgada. O professor me convidou e eu estou lá. Essas aulas não são pros alunos tradicionais, essas aulas são pra qualquer pessoa que queira fazer um curso pequeno. Então, normalmente ela dura três horas e qualquer pessoa pode se inscrever. A gente acabou de terminar nossa aula. Esse é o Chef Stefan e a gente está degustando agora. Diga oi a todos! E aí